Como a fazer um código em Python para criptografar e descriptografar textos com Python e AES. Mas lembrando que vamos sempre dar uma olhada na teoria. Saiba que o livro está na descrição, o livro é gratuito, o livro de hacker. Você pode acessar sem sequer me informar seu e-mail. Basta pegar o link, abrir no seu browser e sair utilizando. Vamos lá, vamos falar sobre AES. É uma especificação para criptografia de dados estabelecida pela NIST. NIST é um órgão que vai trazer ali vários e vários padrões e normas interessantes. Principalmente, cito, 800-53, 800-34. Esses dois aí são interessantes. Recomendo que você olhe e acompanhe os documentos da NIST que são gratuitos. NIST, assim como NSA, investem muito em criptografia, tá? Então é interessante aí, saber. AES é uma variante da cifra, então de Kijdael, tá? Desenvolvida por dois criptógrafos belgos, tá? São caras especialistas em matemática de criptografia. Detalhe, para se entrar nesse ramo, é muito mais fácil você ser da matemática do que você saber programar, tá? Então utilize sempre os algoritmos que já estão prontos, beleza? Não invente você de fazer o seu algoritmo, conforme vídeos anteriores. O AES, né? Para o AES, o NIST selecionou três membros da família, né? De criptografia em blocos. Então isso aqui é criptografia em blocos. 128, 192 e 256 bits. Tamanhos de blocos. Vimos aí, então, em vídeo anterior, o que é criptografia de bloco. Então o AES é uma criptografia de bloco. Nos Estados Unidos, o AES foi anunciado pela NIST em 2001, tá? Embora seja um algoritmo muito antigo, Ele já foi quebrado? Já foi quebrado. Mas com uma chave pequena. Entenderam? Então, saiba que demorou-se também muitos anos. Nós vamos trabalhar com chaves grandes e trabalhar com blocos grandes de 256. Trabalhar com, então, uma criptografia muito mais pesada e que ainda não foi quebrada, tá? Mas sem problema com relação a isso. Espero que você não tenha naturalmente mexido com gente grande, né? Você não tenha feito uma merda muito grande. Lembrando que sempre no começo de uma sequência de vídeos eu coloco os dizeres aí pra você não fazer merda. Beleza. Então, esse algoritmo AES, ele é muito seguro, tá? Tá incluído em vários padrões. É utilizado, então, por vários sistemas do governo americano. Inclusive, em comunicação ali de membros que estão em locais perigosos, tá? Membros da máfia estadunidense que estão ali infiltrados em outras máfias. Beleza? Vamos lá. Vamos falar da prática. Dei aqui uma descrição muito rápida sobre o AES. Vimos que ele é de bloco. Tem iniciador, é um vetor. Beleza? Vamos trabalhar com 256, que ele trabalha com uma criptografia alta. A nossa inicialização será feita com, naturalmente, um vetor de inicialização randômico. Vimos no vídeo anterior essa teoria, tá? Vamos lá para o Python. Criei aqui o AES Helper.py. Lembrando que todo esse código, ele está no livro que está aí na descrição. Livro esse que é de graça. Você pode pegar à vontade, tá? Eu não peço nem e-mail. É um documento que está no Google Docs com leitura pública. Beleza? E sempre estará no Google Docs como leitura pública. Não precisa se preocupar, não é? Basta apenas colocar o URL aí. Nunca vou retirar. Inclusive, eu já dei essa ordem aqui em casa. Quando eu morrer, não tire nada que é público meu. Deixo tudo que é público, público. Essa é a ordem. Espero que o pastor alemão entenda. Eu vou descrever aqui um código que além de estar no meu documento gratuito, ele está no projeto Borg, tá? Está lá na API AES Helper. Beleza? Ponto PY. Beleza? Então, funciona assim. Esse código já está em uso. Você pode ver ele em uso. Também está no meu material aí. E naturalmente, por estar na rede Borg, você sabe que também está no GitHub, tá? Tranquilo? Isso aqui já é suficiente. Vamos fazer alguns importes, tá? Eu quero importar, por exemplo, o OS. Afinal, nós vamos trabalhar ali com algumas funcionalidades do OS. O Base64, que vamos trabalhar ali com encode e decode no 64, tá? Base64, para ficar mais fácil de transportar sem problema de encode. Import, o OS Base64. Eu também quero importar o Randall. O que é o Randall? Eu falei para vocês que existe o tal do vetor de inicialização. Nesse vetor de inicialização, nós vamos gerar um vetor de 16 bits randômico. Beleza? Vamos brincar com o Randall ali também. Beleza? Então, vamos lá. Class AES Helper. Vamos criar aqui uma classe. Vamos criar um construtor que vamos exigir algumas coisas, tá? DREF, init. Se a self key é igual a non, ou seja, eu posso enviar uma key ou não, e ver eu posso usar um vetor de inicialização ou não, tá? Beleza. Então, o construtor de nossa classe, ele pode receber dois parâmetros ali. Pode. Se ele não receber a non, se ele não receber a key, o que eu vou fazer? Se ele não receber a key, o que eu vou fazer? If key igual a non, se é igual a non, self.key é igual a os.randall. O randall com 32, tá? Então, ele vai gerar um randall ali de 32, legal. If ev é igual a non, vamos utilizar self.iv é igual, naturalmente, aqui a os.ru randall de 16. O vetor de inicialização de 16, beleza? Tá, tranquilo. Caso contrário, else self.key vai ser igual a key. E, naturalmente, else self.iv vai ser igual a iv, que é o parâmetro de entrada do construtor. Logo em seguida, eu inicio uma variável chamada cipher. Na verdade, um atributo dessa classe chamada cipher. E aonde eu vou criar aqui um cipher. Vou ter que importar. Então, from cryptograph.primitives.cypher.cypher, no plural, eu sempre erro aqui, tá? Se não fosse essa ferramenta aqui, eu ia errar agora, tá? Import cipher. Eu quero importar cipher. Agora, eu posso chegar aqui e falar, então, self.cipher vai ser igual a cipher. Cipher.cypher, tá? E aí, eu vou entrar com um parâmetro, o algoritmo. Algoritmo. Repara que ele já me dá opção, ok? Vai ser o algoritmo. Droga. Algoritmo.aes. Eu não importei os algoritmos, né? Tá bom. Então, vem aqui, ó. Reduzir aqui. Vem aqui e coloca algoritmos, tá? E aí, você vai conseguir. Algoritmos.aes. Viram? Aqui, você seleciona qual é o teu algoritmo. Então, Bluefish, né? Lidia, o Chachaca. Eu vou ensinar vocês vários desses caras, né? Tem mudança, sim, tá? Com relação ao tipo de algoritmo, tá? Vou colocar AES. Que é o que nós vamos fazer aqui. Olha no meu livro. Eu vou ensinar você tudo que você precisa saber para ser um hacker, tá? Mas use com moderação. Beleza? Vamos passar aqui o AES. Ele precisa de um construtor para esse algoritmo. E vamos passar uma key para esse construtor, tá? Mold. Ah, eu não importei os molds. Vamos importar os molds. Molds. Ah. Moldes. Olha lá. Agora já aparece a opção. Então, o moldes é o tal do CB. Vamos usar o CBC, tá? Eu já expliquei essa questão também de molde. O molde, ele precisa do self. O vetor de inicialização criado. Lembre-se do vídeo anterior. Ele pega e faz o quê? Ele pega, transforma uma massa de dados com o IV no bloco. E faz a criptografia do bloco. Aplica a key no bloco. Vocês viram isso no vídeo anterior, tá? E há dois vídeos atrás eu falei sobre os molds. Expliquei sobre o CBC. Siga sempre a playlist desse canal, tá? A playlist de hacker, ela é imbatível. Ninguém tem o conteúdo que eu tenho. E aqui é de graça. Tudo de graça. Vídeo, texto, código. Beleza? Vamos lá. Vamos agora, que temos o nosso inicializador. Vamos criar agora um método para fazer a criptografia, tá? Def, tá? Encrypt. Encrypt. Self, vírgula, mensagem. Então, vou ser mensagem. Mensagem. Vamos usar assim. Galera, eu tenho dislexia pesada, tá? O negócio é um pouco difícil para mim. Vamos lá. Eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou transformar a mensagem em base 64. Eu quero evitar qualquer problema de decode ali que pode ocorrer. Base. Você sabe que o seguro morre de velho, né? E-64. O coach. A galera não gosta disso. A galera não gosta disso. Tá? Mas você sabe que eu tô um pouco me fudendo, né? Tô nem aí. Eu vou fazer. Então, eu vou pegar... Vou transformar a mensagem, então, em um base 64. Tá? Base 64 que eu quero fugir de qualquer problema de encode. Bom, acontece que eu já falei para vocês que nós estamos trabalhando com chaves de 32 caracteres. Com 32 caracteres, você vai ter 256 bits. Na brincadeira aí, tá? Só multiplicar isso aí por 8. O que ocorre? Nós vamos ter agora que adequar a mensagem a este tamanho, tá? A este tamanho. O que você poderia fazer? Pega o tamanho da mensagem e injeta com os 15 primeiros caracteres. E depois você complementa a mensagem com caracteres nulos. E você, então, na hora de descriptografar, pega ali os primeiros caracteres. Pega a quantidade de caracteres para frente e ignora os nulos. Na descriptografia. Eu não vou fazer nada disso, não. Eu não tô precisando para este algoritmo disso. Então, eu não me importo se tem caracter nulo no final para o meu algoritmo. Mas se você estiver trabalhando onde exatamente a quantidade de caracteres é importante, faça isso. Pegue o tamanho. Jogue em 16 caracteres iniciais, por exemplo. Esse tamanho é o tamanho da mensagem sem o espaço adicionado. E você adiciona espaço para complementar o tamanho dos blocos. Os blocos têm que ter tamanhos corretos para a criptografia funcionar. Inclusive, você pode pegar esses blocos e, inclusive, espalhar esses blocos no mundo. Não descriptografa nem por reza braba. Nem os blocos juntos já se descriptografam por reza braba. Quanto mais eles quebrados em pedacinhos espalhados pelo mundo. Entendeu a brincadeira? For e in range. Vamos ver aqui qual é o tamanho. 16 são o tamanho dos blocos. De len. De len. De mensagem. Mensagem. De mensagem. Beleza? E vamos pegar tudo isso aqui. E vamos jogar aqui o mod 16. Beleza? Então, ficou assim. Vamos fechar aqui. Bom, você pode não fazer essa gambiarra que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma gambiarra. Você pode utilizar um construtor de uma string. Aqui eu esqueci. Como é que faz? Fazer o que? Eu esqueci agora. Como é que faz? Você faz uma substituição por um construtor de string. Que cria o tamanho correto. Galera, esqueci. É humano, tá? Eu não vou agora na internet que eu estou gravando. Mas vai você aí dar uma melhorada nessas duas linhas para ser mais performático. Encryptor. Tá? Vou criar uma variável agora. Encryptor. E vou criar. Vou pegar o tal do Encryptor agora. Encryptor. É, acho que é assim que se escreve. Celf ponto, cipher ponto, Encryptor. Se eu não lembro como era, eu venho aqui e coloco aqui. Pronto. Garanto. Eu não escrevi errado. Agora eu vou fazer o retorno aqui desse método, tá? O retorno aqui vai ser bem simples. Return. Return. Aí eu coloco Encryptor. Tá? Encryptor ponto. Update. Update. O message. Pronto. Encryptor. Aqui você quer trabalhar o TF8. Porque eu gosto muito de trabalhar no TF8. Mais um Encrypto Finalizer, tá? Vai fechar aqui o Blue Blocks, tá? Crypto.Finalizer. Isso aqui já é suficiente. Então isso aqui já seria ele criptografando, tá? Nós já podemos testar. Já podemos testar. Beleza? Deixa eu ver se eu não cometi nenhuma gafe aí. Parece que não. Tem calma. Print. Vamos colocar aqui. E ele vai criptografar. A e Edge é 10. A e Edge é top. A e Edge tá no YouTube. E é de graça. File Save. Bom, já posso rodar. Mas eu vou buscar uma puta ferramenta top pra rodar códigos em Python. Pronto. Agora vamos rodar nosso código. .as helper. E olha só o texto tá criptografado, né? Legal. Vamos lá. Agora vamos fazer o decrypto. Decryptografar é mais fácil. Death. Decrypt. Agora nós vamos receber aqui, então, a mensagem criptografada. Selfie. Vamos receber a mensagem criptografada. Descriptor é igual a selfie. Cipher. Ponto. Decrypto. Tá? Vamos pegar o algoritmo de descriptografia. Return. Base 64. Final foi colocado em base 64. B64. Decode. Decode. Porque, na verdade, ele foi encodificado aqui com base 64. Tá vendo esse ponto? Nós temos que, então, agora, fazer um decode. E aí, naturalmente, você vai colocar lá o decrypto. O decrypto. Escrevi errado. Decryptor.updateMessage. Beleza? Mais decrypto. Finalizer. Beleza? E isso aqui tudinho vai ser decodificado. Isso aqui vai retornar um array de bytes. Então, como isso aqui tudo retorna um array de bytes, Nós temos que colocar, então, aqui, ponto um decode 64. 64 não. O tf8. Traço. Traço 8. Isso aqui vai retornar a mensagem, tá? Então, decrypto.update. Finalizer. Mete um decryptor ali. Legal? Então, vamos jogar aqui assim. Texto. É igual. Aied. Ex. Aied. É copy. O resto é brincadeira. Aied é foda. As vezes dá devaneio. As vezes o cérebro falha. Print. Pisto. Ó. Print. Descriptografado. Beleza. Então, vamos colocar um texto. Vamos colocar aqui agora. Pianta. Descriptografado. Então, vamos criptografar um texto e descriptografar um texto. Salvei isso aqui. Deixa eu só olhar. Se eu não errei. Faço parênteses. Seria interessante um strip aqui no final. No final, eu adicionei aqui uns espaços aqui. Para completar o bloco, né? Para ficar o bloco certo. Para criptografia. Se você não quer esse trabalho, você pode partir para um xaxa20. Xaxa20 é um strip. Cripto. Tá? Legal. Vamos lá. Beleza. Ó. Legal. Então, repare que eu estou aqui ainda, ó. Em bytes, né? Ó. Dá para converter esse cara aqui. Mas eu não tinha feito um embasinho em code. E code. Esse cara aqui vai retornar o quê? Ele retorna bytes. Então, eu tenho que naturalmente trabalhar aqui com o próprio encode. Aqui vai ficar legal. F8. Então, eu tenho que ter um texto. Retornou, criptografou, descriptografou. Só que descriptografou em bytes. Olha lá. Criptografei um texto e descriptografei um texto. Você tem dúvida se o texto criptografado, ele ficou realmente criptografado? Print. Criptografado. Vai ser igual ao criptografado. Vamos lá. Vamos executar de novo. Tá, aqui. Olha lá. Isso aqui foi o que passou, então, pela rede de computadores, pelo canal inseguro. Isso aqui era o texto inicial. O texto inicial passou pelo canal inseguro assim. Depois de descriptografar, ele ficou assim. Qual é o grande problema? Aqui eu estou utilizando uma instância da classe ashelper. E ele já está naturalmente utilizando uma key interna aqui. Vou. Deixa eu só corrigir alguma coisa aqui. Self.key é igual a key. Self.key. E ver. Else. Facilei. Eu desliguei a máquina. Vamos lá. Salva esse treco. Salvei. Vamos lá. Então, qual é o problema? Você vai ter que fazer uma instância no cliente de ashelper. E uma instância no servidor. Isso significa que, naturalmente, a tua key, a tua key, ela tem que passar por um caminho inseguro. E isso é muito ruim, tá? Vou explicar. Os algoritmos de chave simétrica tem um erro muito grave. Que é você transportar a chave simétrica por um canal que é tão inseguro quanto o canal do texto. Entendeu a jogada? E isso ficaria muito ruim. Então, utilizamos a chave assimétrica para transportar uma chave simétrica pelo canal. Aí você me pergunta, tá? Mas por que a chave assimétrica transportar uma chave simétrica e não transportar todo o texto? Vou lhe explicar. A chave assimétrica tem um custo de criptografia muito alto, computacionalmente falando. Lembrando também que a chave assimétrica, ela criptografa pequenas porções de texto, não textos grandes. Então, nós criptografamos a chave assimétrica por um algoritmo assimétrico. Mandamos a chave pelo canal inseguro, mas utilizando uma criptografia assimétrica. Lá do outro lado é desfeita a criptografia assimétrica e pega a chave. Então, nesse canal, agora eu posso transmitir uma criptografia de menor custo computacional. AES. Entendeu a jogada, a importância de AES? Tem gente que acha que o mundo é uma polarização. De chaves simétricas brigando com chaves assimétricas. E bombas jogam uma na outra. Não é assim, não. Nós utilizamos as coisas da forma correta, tá? Você pode, naturalmente, mandar um OK. Naturalmente, mandar um IV. Se você olhar minha aula teórica anterior, eu explico que o IV pode ser público. O IV não necessariamente tem que ser privado. Vamos ver se funciona. Vamos ver se a IED é 10 mesmo. Se a IED é vacilão. Olha lá, funcionou. Significa que você pode fazer uma instância. Você cria no server a key. E a IV transmite por assimétrico para o cliente. E aí, tanto o cliente quanto o servidor fazem uma instância de AES helper passando esses parâmetros. E aí, vai conseguir fazer criptografia num ponto e criptografia num outro ponto. Acabei de provar que a classe funciona. Beleza? A classe que eu fiz funciona. Peço que vocês olhem aí no livro o código completo. Valeu. Na próxima videoaula, eu vou trazer outro algoritmo de criptografia. A minha ideia é trazer vários algoritmos de criptografia. Porque nem sempre você é o mandante da criptografia. Talvez já existe um sistema criptografando e você seja a outra ponta que diz criptografando. Eu vou ensinar a vocês vários algoritmos. Curta sempre o canal do Aied Online. Até mais.